Rapaziada, recentemente comecei a assistir Blackover e mano, que anime sensacional. Eu acabei de terminar o arco dos elfos com o Lich e tudo mais. E manos, hoje eu quero trazer aqui pra vocês um jogo de Blackover. Que é esse jogo que tamo na tela, que é o Blackover Quartet Knights. Eu acho que é assim como fala o nome dele, não sei a pronúncia corretamente. Mas mano, esse joguinho, ele é muito top, ele é muito foda. Foi um jogo que foi lançado em 2018. Ele acabou não vingando muito, acabou não tendo muito acesso, muita popularidade, muita gente não comprou ele. Ele é um jogo totalmente focado por online, mas o online dele é morto, então... É um jogo morto, um jogo esquecido, digamos assim. Mas tem seus poréns, né cara? A gameplay dele é legal, mas não é aquele outro mundo de gameplay, gráficos insanos. Mas os gráficos dele são legais, eu até gosto bastante. E temos aqui o Yami jovem na tela, cara. Esse jogo, a história dele tem um grande diferencial, porque é uma história fora da obra, é uma história fora do anime. Ou seja, o Yami, ele volta a ser jovem, meio que esquece das coisas. Não joguei o modo história ainda, mas pelo que eu pesquisei, é isso mesmo. Mas cara, quero testar aqui com vocês tudo sobre esse jogo, mano. Infelizmente, não temos leginha da PTBR, fico muito triste com isso. Eu acho que é um dos motivos que o jogo não vingou tanto e tudo mais. Mas mano, temos aqui, cara, o modo treino pra poder testar os personagens. Vamos testar aqui então, mano, vamos lá. E olha só a tela de personagens, rapaziada. Que tela da hora, mano. Olha só os gráficos aqui do Asta. Mas olha só, cara. Aqui no jogo, mano, eles tem a DLC da Mereoleona. Que personagem cabulosa, mano. Ela apareceu no anime recentemente. No caso, recentemente eu digo o que eu estou vendo agora. Eu tô no episódio... Acabou de terminar o arco dos elfos. Então eu acho que tô lá pro 120, 130, por aí. Mano, Mereoleona, gosto muito dela. Personagem muito foda. Temos aqui, mano, também. Quem mais? Que ela tem o Yami jovem. Tem o Desespero, que é o Veto. Tem o Lucky aqui. O Luke, enfim. Tem o Yami. O Asta. Tem o Yuno. Tem o Magna. O Gaunt. O Lich. Mas esse daqui não é o verdadeiro Lich. É um elfo lá chamado Patry? Petry? Alguma coisa assim. Não vou lembrar a pronúncia agora corretamente. Mas não é o Lich verdadeiro, sabe? Bom, temos aqui também, mano. A Noelle. O Klaus. A Vanessa, né, mano? Tem a Charlotte aqui também. O Rei Mago Július. Que personagem foda. Sério. Eu achei que o Rei Mago no anime ia ser mais arrogante. Ia ser um pouco perverso. Mas, mano, o cara é um exemplo puro de humildade, velho. O cara é brabo, mano. Não tem como dizer com mais palavras assim. Ele valoriza ali todo mundo. Quer criar um mundo melhor para os cidadãos de Clover. Gosto bastante dele, mano. O Július é muito foda. Temos aqui a Fana também. Eu acho que não tem a Fana sem a pedrinha na testa dela, tá ligado? Que depois ela perde, enfim. Temos aqui o Mars também. Muito foda ele. Quando ele aparece a primeira vez no Contro Asta. Moleque é cabuloso. Temos aqui a Charmy, eu acho, né, mano? Que é assim como foi o nome dela. A forma dela, do despertar dela, da transformação dela que tem no anime, digamos assim. Ela fica maior e tudo mais. É muito mais bonita que essa menininha fofinha, velho. Eu acho a Charmy naquela forma lá muito mais da hora do que assim. Enfim, mas é uma personagem legal. Acho ok. Acho mais ou menos ela na obra. Temos aqui a Mimosa também. E até agora, rapaziada, no anime, eu acho que o meu personagem favorito da obra fica entre o Magna e o Asta, sabe? Eu gosto muito do Magna. O visual dele, o jeito dele, eu acho muito legal. Embora que ele seja meio louco da cabeça, enfim. E também os personagens de Charmy sim lá, como a Mereleona e o Fuego Leão. Não sei por que o Fuego não tem aqui. Fiquei triste, mano. Achei que ia ter aqui, pelo menos ele com os dois braços, sabe? Mas ok, não tem, infelizmente. Fiquei triste com isso. Nem tem aquele outro cara lá, mano, do triozinho, tá ligado? Que é o Veto, a Fana e tem mais um lá, que é outro elfo, tá ligado? Mas não tem ele aqui no jogo, não sei por que. Eu acho que esse jogo aqui, mano, com as DLCs, eles vão até mais ou menos a criação dos cavaleiros reais, sabe? Então por isso que tem a Mereleona aqui, acredito eu. Mas enfim, rapaziada, chega de enrolação, vamos testar aqui primeiramente, mano. Também temos skins aqui no jogo, tá? Olha só as skins aqui do Asta, mano. Tem várias roupinhas aqui dele, esse daqui é um Asta de respeito, mano. Que isso, moleque? Ele transformado aqui, né, mano? Cabuloso. Mano, o primeiro episódio que ele se transforma, cara, é meio decepcionante. Sério, sendo bem sincero aqui com vocês, a primeira aparição com um Asta transformado, que era pra ser um episódio incrível, foi um episódio com a pior animação que eu já vi de Blackover. Sério, aquele episódio ali foi tenebroso, mano. Eu não entendia nada do que tava acontecendo na luta, velho. Mas depois daquele episódio, parece que os caras melhoraram a animação um pouquinho, pelo menos. Eu percebi isso, cara. Depois daquele pilar, daquele desastre, daquele episódio, a animação melhorou. Ficou bastante legal até hoje em dia, sabe? Não terminei o anime ainda, rapaziada, beleza? Não cheguei no time skip também. Vamos deixar primeiramente o Asta aqui, mano. Vamos lá testar ele? YOSHAAA! Se liga só no jogo, rapaziada. Esse jogo é bem da hora. Ele lembra um pouquinho ali um FPS, sabe? Por causa da mira dele e tudo mais. Enfim, são magos, é magia a longa distância. Mas o Asta, por exemplo, é porradeiro. Vai pra cima atacando espada. Enfim, espadada. É isso aí, tá ligado? E olha só, mano. Temos aqui o ataque básico dele, ó. Basicão. É um combustão insano, sabe? Bem legal. E dá vários gritos também, igual o anime no início, principalmente. Ó. Legal, legal. Olha só, mano. Aqui o dano. Ó. Ó que da hora. Dá, baby. Aí os oponentes têm a vida dele aqui em cima e tal. É basicamente uma mira de FPS, mano. Tá ligado? Eu gosto bastante desse jogo, mano. A pena que ele não vingou tanto assim, nem pra gringa, nem pro BR. Enfim, além disso, temos outras skills também do Asta, tá? Tem várias skills ali embaixo. Eu joguei muito pouco o jogo, só joguei meia hora, tá bom? Pra poder testar algumas coisas. E se liga só, rapaziada. Aqui tem uns golemsinho aqui. Vamos testar então a primeira skill do Asta, vamos lá, ó. Golpe direito aqui dele, que é a defesa. Pera aí. Deixa eu testar aqui. Vai me bater não, irmão? Qual foi? Me bata, pô. Me bata, me bata. Ah, o cara não bate, mano. Enfim, isso daqui é a defesa dele. Ele pode anular magia e tudo mais. Eu não sei se ele repebe, mas eu já vi ele anulando magia. Temos agora o E do Asta aqui, que é outro skill. Olha só que da hora, mano. Ó, da hora, né, cara? Essa skill tem um cooldown ali embaixo de 15 segundos. Legalzinho também. Tem aqui o shift dele, vamos ver aqui, ó. Ó, que da hora, né, rapaziada? Ó, ó, pera aí. Dá ali. Temos agora a animação, tá ligado? De ultimate dele, do despertar dele. Olha só. Vocês já podem ver que ele tá uma pele ali de anti-magia no corpo dele. E aqui temos então o despertar dele. Olha só. Ó, que louco, mano. Caraca, claramente, mano. Aumenta o dano do Asta. Ele tem animações especiais também. E tem aqui a animação, né, cara? Da ultimate dele, digamos assim. Tem um Q aqui, ó. Dá ali. Derrota basicamente os oponentes com hit, mano. Então dá bastante dano. Olha só, novamente. Ó, que louco, né, cara? Eu acho que já gastou tudo. É, tinha mais um. Acabei pensando de gastar, mas ok. Pô, mano. Queria muito que esse jogo fosse ativo, cara. Seria muito legal jogar online, tá ligado? Com a galera, isso. Mas Black Overs não é uma obra tão conhecida, tá ligado? E os caras nem colocaram a agenda PTBR. E também o jogo não é maravilhoso, né, mano? Perfeito, não é todo mundo que gosta desse estilo de gameplay, sabe? Totalmente online. Acho que era pra ter feito um jogo modo história primeiramente. E depois um online, sabe, mano? Aí eu acho que vingarinha é melhor o jogo, sabe? E aqui temos o Asta transformado, rapaziada. Olha só o molecão aqui, mano. Pra curiosidade de alguns. Olha só a carinha dele aqui. Que da hora, né, mano? O chifrezinho ali dele e tal. Bem legal, cara. A asazinha dele ali. Ele não pode voar, tá? Ele não tem aquelas habilidades aqui que nenhum anime tal mostra. A primeira aparição dele, da transformação. É só um skin, não vai mudar moveset, nem nada, mano. Infelizmente. Olha só o despertado dele com a transformação agora, mano. Que lindeza, né? Olha, mano. Olha os gráficos disso, cara. Muito lindo, sério. Eu gosto desse jogo, mano, porque ele é muito leve. Eu posso colocar em 4K aqui que meu PC aguenta, cara, nesse jogo. Literalmente, mano. Eu gosto muito disso, sério. O jogo é leve, então eu posso colocar a resolução máxima aqui. W que W, mano. É bem otimizado o jogo. E agora, rapaziada, se liga só no personagem, então, com magia. No caso, Magna. Olha só aqui, então, mano. O molecão aqui, brabíssimo, mano. Olha a carinha dele, moleque. Que louco, mano. Enfim, velho. Vamos testar aqui, então. Olha só o ataque básico aqui dele. Tá ligado? É os foguinhos assim e tal. Bem basicão. Vocês podem ver que tem ali um cooldown, ó. Ali embaixo do lado direito tem 1, 2, 3, 4. Aí vai restaurando ali, tá ligado? Ó, tem uns 7 bolinhas disponíveis. Só tocar 1, 10 pra 6. 5, 4, 3, 2, 1. Ele tem um limite, mano. Porque, né? Pra senão a gente tem mana no anime e tal. Então acaba a mana deles. Então faz sentido isso, entendeu? Mas bora lá testar, então, cara, as outras habilidades aqui do Magna, né, mano? Vamos testar, então, essa daqui. Vamos lá. Ó, ok. Legalzinha, né, mano? Tem aqui o botão direito aqui dele. Vamos ver. Ah, o botão direito dele ali correndo, cara. Legal, legal, legal. Vamos testar aqui o Shift agora. Uh, essa é brava. Nossa senhora, velho. Ó, tome, tome. Uh, papai. Meu Deus, mano. Caraca, velho. Essa habilidade dele é muito foda. Sério, eu gosto muito do Magna. Vamos lá, novamente. Ó, o E dele aqui. Beleza. Aí, no caso, mano, conforme eu vou tacando bolinha aqui, tá ligado, de fogo, e aí o taco dele volta, tá ligado, ó. Basicamente isso. A cada ataque que eu dou padrão, eu tenho um arremesso aqui, ó, um taco, tá ligado? Tem mecânicas bem daoras, cara, nesse jogo. Gostei bastante disso, sério. E agora ele tá aqui com sua pele de mana. Vamos agora ativar o despertar dele. Olha só, mano. Ele não tem despertar, no caso, é só um especial mesmo. Vocês viram aí. E é muito foda, cara. Sério, é muito foda. O Magna é incrível. Tom. Uh. Nice, moleque. O início do anime também, né, mano? O do Asi tá sendo aceito lá, pelos touros negros. Aí o Magna vai lá e taca uma bola de fogo nele, mano. Muito foda. E agora temos aqui nosso menino Luke, ou Lucky, enfim, como você preferir. O Lucky, cara, é um personagem bem ok, assim, no anime. Tem muita gente que gosta dele, ele tem muito fã, eu tô ligado, na obra. Mas, na minha opinião, eu acho que ele é um personagem ok, sabe? É um personagem muito mais doidão, assim, ele só quer saber ele lutar e pronto, tá ligado? Eu prefiro mais o Magna que ele, por exemplo, sabe? Mas, enfim, isso daqui não é questão agora, mano. Vamos ver agora o Lucky. Vamos lá? Ó! Isso daqui eu não vi dele, não, rapaziada. Ainda viu? Não testei as habilidades dele. Vamos ver aqui novamente, ó. Aí ele dá um raiozinho. Eu posso segurar aqui, ó. Vai destacando vários raios. Hum, legal, mano. Segunda habilidade dele. Vamos ver aqui, ó. Ah, uma corrida. Legal, legal. Ó, mano. O sapato daqui dele, velho. Elétrica, digamos assim. Não vou lembrar agora o nome da habilidade disso. Mas vamos ver aqui o Shift dele. Ó! Ó, rapaziada. Segura, mano. Agarra a zona aqui dele, velho. Ô, ô, que, hein, mano? Que isso, brabo. Ó. Caraca. Gostei, gostei. A animação da hora. Vamos ver aqui o E aqui dele. Ah, o E dele é o chutão, mano. Foda. As habilidades aqui de cada um estão bem legais, cara. Eu gostei bastante, ó. Tome. Temos agora o despertar aqui do Luke. Vamos ver aqui. Dá-me. É um especial já. Eita, poxa, rapaziada. Caraca, mano. Não tinha testado isso, velho. Eu não tinha testado. Eu acho que esse daqui é um dos especiais mais roubados do jogo, mano. Eu acho, hein. Liga só aqui novamente, rapaziada. Na moral, mano. Olha isso. Um ataque em área, tá ligado? Destrói tudo, pô. Matou os golems. Roubadíssimo. Apenas, apenas. E, rapaziada, pra não acabar logo os conteúdos aqui desse jogo, tá bom? Eu vou criar vários vídeos aqui no canal a respeito desse jogo. Vou testar os todos negros. Vou testar o Yami. Vou testar a Mereleona. Vou testar o Rei Mago Július. Então, mano, deixa o like aqui no vídeo. Na moral, se inscreve no canal. Fala aí se você quer ver mais vídeos de Blackover aqui no canal. Tô gostando muito do anime, cara. Eu acho que Blackover já está virando um dos meus top 3 animes favoritos. Sério, de verdade. Tô gostando muito da obra. Então, pra poder a gente ir pra essa batalha, mano. Vamos ter a Vanessa, o Veto e a Mereleona no nosso time. Lembrando, é uma partida 4v4, tá bom? É meio que objetivo, captura a bandeira. A gente vai testar agora aqui no combate. Vamos de astazão, mano. É isso. Vamos lá. E olha só, mano. O meninão aqui, velho. Cara, que ele é muito lindo, na moral. E aquela Vanessa, sabe, naquela posição. E, rapaziada, nesse joguinho aqui, mano, tem umas skins, velho. Da Vanessa, da Noelle, da Mimosa aqui, meu amigo. Enfim, vamos lá, cara. Tem aqui os objetivos, ó. O Veto, a Mereleona, tô indo pra cima lá. Estamos contra um Lich. Eu acho que ali é um Luke, né? Tá, vamos lá. Vem cá, irmão. Vem, Lich. Desgraçado. Pera aí. Nossa Senhora. Olha o Július. Nossa Senhora, esse aqui é o poder do Rei Mago, mano. Tome, receba. Tome. Ei, papai. Vai, pera aí, pera aí. Vai, vai. Que defesa, defesa. Vai usar a magia? Quero testar a defesa, mano. Vamos lá. Vem pra cima, Július. Vem pra cima, pô. Vai usar, vai usar. Defendi, defendi. Anti-magia, anti-magia. Ah, não. Deu não, mano. Tome, Július. Nossa Senhora. Ah, mano, eu não consigo pegar ele, cara. O cara tá muito... Ele é um Healer? Oxe, mas não faz sentido, cara. Mas tudo bem, ele tá fugindo muito. Eu não vou pra cima dele, não. Vamos pra lá, que os caras tão pegando a bandeira ali, mano. Não vai dar ruim pra nós. Ok, tamo suave. Ó, tem o Lucky aqui, ó. Mano, é muito complicado. Toma, acertei o Lucky. Dá-lhe. Vamos lá. Toma. Nabi, matei o Lucky, rapaziada. Vamos lá pra cima aqui. Mataram o Yami também, o Yami jovem. Nossa, toma, Lich. Um papai. Outra killzinha aqui pro pai, mano. Apenas. Tamo capturando a bandeira. Tamo na vantagem total. Calma, irmão. Calma, irmão. Calma, 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 calma. Nossa Senhora. Toma, nice. Perfeito. Derrotei o Lich. É ok que não é o Lich, no caso. Nossa Senhora, mano. Sem nem o que tá acontecendo aqui, velho. Tem o Lucky aqui, ó. Dá e toma, Yami. Yami jovem. Vai de base aí, irmão. Ó, rapaziada. Vanessa, ela tá meio que jogando os fios dela do destino pra gente. Eu acho que ela tá dando alguma skill de suporte, sabe? Esse jogo ali também tem várias classes. Tem suporte, tanker, personagem ofensivo também, tá bom? Tem várias classes, mano, aqui. Eu não vou lembrar agora corretamente quais que são, mas eu sei que tem healer. Vem cá, Lucky. Toma. Nossa, mano. Eu não consigo pegar muitos golpes, mano. A gameplay é muito confusa, vocês podem ver, cara. É por isso que o jogo não ficou tão famoso assim, sabe? A gameplay é um pouquinho estranha. E também os caras morrem muito rápido, mano. Derrotado o Lucky aqui. Tem um Lich aqui. Tá insano ele. Vem cá, é o Fuzinho, mano. Tome. Tem um itenzinho aqui, ó. Tiro, o que que é isso? Quero pegar, mano. Vamos pegar. Ok, peguei. Não sei o que que é. Algum efeito aí. Eu posso também dar combinações com o meu time, viu, rapaziada? Se algum aliado do meu time joga inimigo pra cima, eu posso apertar a Shift pra poder combar, tá? Isso aqui é bem interessante. Eu não mostrei ainda pra vocês porque ninguém jogou pra cima ainda. Tá ligado? Eu não vi ainda isso. Vem cá, Július. Para de correr, Július. Tome. Nossa senhora. Tomou o combustão insano. Meu Deus, vou ativar minha ult, cara. Pera aí. Tomou. Beleza. Vamos ativar aqui, mano. Vamos lá, Rei Mago. Futuro Rei Mago. Cadê os caras, mano? Vem, iti... Não deu. Toma. Nice. Você põe um especial aqui. Ganhamos, é isso apenas? Muito easy, cara. Muito easy. MVP foi a Mereu Leona. Tá bom, então. Poxa, que mulher braba, mano. Vamos agora aqui com o Magna, mano. Aqui no nosso time tem o Yami, né, pelo que eu vi. Ok, foi no aleatório mesmo, tá bom? Agora eu acho que vai ser um pouco complicado, porque pelo que eu vi tem uma Mereu Leona lá. Tem uma Noeve, que Noeve é muito roubada nesse jogo, na minha opinião. E, bom, tem Gaunt também, mano. Tá complicado, velho. O Gaunt também é roubadinho, mano, eu acho, nesse jogo. Nossa senhora, eu vou tomar surra nisso, meu amigo. Vamos só a longa distância aqui, cara. Vamos brincar de ser mago mesmo. Vem, Noeve. Vem, Noeve. Nossa, aqui é muita mira, mano. Na moral. Toma. 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 Ok. Beleza? Vem, vem. Toma. Nossa senhora, que vendeza, mano. Vamos correr agora um pouco, tá? Dá, me matei a Vanessa. Nice. Vem cá, Mereu Leona. Ah, mano. Ok, ok, ok. Até onde eu vi o anime, cara, eu não vi nenhum momento muito marcante do Magna, não, sabe? Nossa, tomou Noeve. Uh, que combo lindo. Toma. Ah, nice. Nossa, Noeve tá tomando uma surra pra mim. Toma. De novo. Ah, papai. Triple kill, mano. Quer mais quanto? Toma aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Tome, tome, tome. Ah, mano. Calma. Ok. Pegou. Nice. Pegou. Nice, nice, nice. Vamos lá. Ok, ok, ok. Cadê? Cadê os caras, mano? Toma, Mereu Leona. Ah, mano, errei. Nossa senhora. Nossa senhora. Tomou, ok. Foi o Marques, matou. A Noeve tá bem aqui, rapaziada. Vamos lá, Noeve. Toma. Nice. Quebrou a defesa dela. Ok, toma de novo. Toma. Uh, papai. Quatro kills já, mano. Tamo suave. Tamo capturando aqui o objetivo. Nossa senhora, rapaziada. Pera aí, mano. O Gaunt roubado, cara. Ele me acertou de muito longe. A Vanessa tá me... Mano, olha essa Vanessa, cara. Olha a Vanessa, mano. Caraca, a Vanessa roubada. Ela me puxou com os fios dela, mano. Eu só chorei, velho. Eu só chorei. Apenas. Vamos usar aqui a corridinha, ó. Tem um item mágico aqui. Deixa eu ver o que é isso, rapaziada. Pera aí. Eu não testei isso não, mano. Quero saber o que é isso. É o que? Uma nova arena? Hum, tá interessante. Nunca ouvi falar sobre isso, não, no jogo. Membro do time. Ah, eu consegui ultimate. Ah, legal, rapaziada. Não sabia disso. Eu quero só achar um pra atacar a ult, mano. Vai saber que eu vou atacar. Mereleona! Tome! Ah, mano. Ela se esquivou, desgraçada. Mano, a Vanessa virou 3. A Vanessa virou 3. Eu acho que foi o Gaunt, isso. Eu acho que foi o Gaunt. Mano, que roubado, cara. Se eu puder fazer isso nos aliados, é muito roubado, mano. Cara, que bagulho absurdo. Vanessa tá no chão. Tem a Mereleona aqui. Calma. Ok, peguei. Nice. Vem cá, Mereleona. Toma, no Eri. Então, Vanessa, no caso. Toma. Entendeu o que tá acontecendo mais, rapaziada. Qual foi, Vanessa? Tá louca? Ela ativou ultimate, eu acho, rapaziada. Meu Deus. Ok, tamo suave. Tamo ganhando ainda. Calma. Tá, 0x0. Toma, Gaunt. Nossa, foi bem na cabeça, mano, aqui, viu? Aí você tomou, papai. Vem cá, Gaunt. Vem, Gaunt. Mano, corra não, Gaunt. Corra não, Gaunt. Toma. Bum! Dá-me. Quadra-kill. Ok. Quem mais vem? Quem mais o Mereleona? Mano, eu tô com uma mira muito horrível nesse jogo, cara. Tudo bem, mano. Eu sou iniciante, tá bom? Comprei o jogo recentemente. Nem joguei o modo história ainda. Relaxa, relaxa. Tem muita gameplay ainda pra vir. Calma. Toma, Mereleona. Toma. Bum! Nice. Mano, o taco do Magma é muito roubado, sério. Toma. Nossa, matei. Matei muito. Vem, Vanessa. Vem pro pau, Vanessa. Vem, Vanessa. Toma. Bum! Nice. Mereleona não para, velho. A bicha tá insana. Tá? Tô quase pegando ult com ela já, velho. Se eu pegar ult nela, mano, ela já era. Já era total. Toma. Bum! Nossa! Que linda, rapaziada. Toma, irmã. Nice, nice. Outro combo? Uh, rapaz. Já era, Vanessa. Vamos ganhar isso daqui, hein, time? Vamos ganhar, time. A charrote tá aqui com a gente também. Não vi a gameplay da charrote ainda. Ó, parece que ela me curou, não foi? Não sei direito. Ok. Toma. Pum. Ok. Vamos lá. Toma. Nossa, errei muito. Ok, ok. Estamos suave. Toma, Mereleona. Já era pra tu. Seria massa jogar isso daqui com jogadores, né, cara? Com players de verdade mesmo. Tomou, Mereleona. Tá? Consegui pegar ali no combuzão. Vamos na vantagem. Toma, Vanessa. Nice. Consegui pegar ela. GG. Easy. Mano, que jogo da hora, cara. Gostei bastante. Fui MVP, mano. Apenas. Magma, é insano. Bom, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Deixa o like aí pra fortalecer o canal. Se inscreve, ativa o sininho. E comenta aí se vocês querem ver mais vídeos aqui desse jogo pra vocês. Que eu vou trazer com o maior prazer, mano. Tamo junto, rapaziada. Falou e até a próxima.